Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje chegou a tão querida aqui que eu adquiri para trazer um conteúdo melhor para vocês a SL3 aqui da Canon finalmente, após alguns dias aguardando vou trazer o super unboxing dela aqui para vocês e a partir de hoje vou parar de filmar no celular, vou filmar só com ela aqui a SL3 não esquece que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição para você adquirir a sua se você gostou dessa câmera e vamos lá para o unboxing vamos lá abrir aqui o lacre dela é um lacrezinho aqui bem simples vamos abrir aqui logo aqui em cima nós temos a alça de pescoço para você utilizar aí para dar uma segurança melhor temos aqui também alguns manuais você pode estar lendo aí é um guia de consulta rápida certificado de garantia da Canon alguns informativos aqui para vocês e aqui embaixo o mais importante nós temos aqui os acessórios temos aqui a bateria pesadinha cabo de carregamento temos aqui suporte para bateria para carregar eu tenho os leds vermelhos vermelho e verde vermelho quando está carregando e verde quando está carregado temos aqui a lente a 18-55 do kit aqui da Canon bem embalada mesmo bem protegida aqui está a lente com sua proteção devidamente a 18-55 com sua grade de proteção e agora pessoal o mais esperado está ela logo aqui embaixo bem protegida também no plástico bolha será que com cuidado a nossa SL3 a queridinha aqui do momento uma da SLR muito top mesmo estou super feliz com ela aqui vou trazer para vocês agora o conteúdo com alta qualidade mostrando um pouco mais aqui sobre a SL3 o display dela é um display flexível onde você pode girar muito bom vai ser muito útil para mim onde eu vou estar me gravando e vou estar vendo o que vai estar saindo na câmera a câmera é muito bonita mesmo gostei para caramba e vai ser muito útil aqui nas minhas gravações no canal e é isso aí pessoal se vocês quiserem saber alguma coisa a mais sobre a câmera eu posso estar gravando um vídeo mais específico sobre ela sobre alguma dúvida você que tem uma dela ou que está querendo comprar se é boa mesmo e deixem aí nos comentários sua opinião sobre a SL3 e até o próximo vídeo valeu!